e fala galera do backstage como é que vocês são tudo em ordem seguinte galera tô aqui na j3r oficial especializado chique essa porta que o ricardo colocou aqui em galera enfim tô gravando fazendo um vídeo para vocês quase ao vivo porque eu tô gravando agora e eu vou postar em seguida já como o vídeo agora para vocês tá eu vou dar uma comentada um pouco de tudo com vocês tá aqui a j3r oficina especializada na qual nós estamos hoje é sábado né galera então a gente vai mexer agora no carro aqui vamos mexer até onde der para mexer o abarth tá aqui na porta inclusive galera vou deixar vou deixar para vocês na descrição do vídeo quem quiser participar tá acabando tá os últimos dias da promoção do abarth quem quiser participar aí ó pode participar que já já dia 29 agora já vai ser um sorteio tá últimos dias então o que que nós vamos fazer agora aqui tá galera o ricardo tá ali já vamos fechar a porta aqui porque agora nós vamos trabalhar de porta fechada tá galera inclusive eu fiquei eu fiquei contente com vocês até porque eu tô vendo que vocês estão gostando aí do que nós estamos fazendo no centro o centro realmente é um carro que tá sempre deu trabalho isso isso é o que eu falo para vocês desde que a gente pegou aquele carro eu falei para vocês ficar aqui vai ser um projeto infinito né porque eu sou bem chato com esse carro com esses projetos todos aí e eu não aceito ver aquele tipo de coisa no carro tá galera e uma coisa que eu acho interessante deixar claro para vocês também é que aquilo ali não foi feito pela por nenhuma oficina aqui de Campo Grande tá que eu vejo que o povo ficou revoltado coisa do tipo aquele carro já teve uma reforma antes de eu pôr a mão aqui entendeu claro que eles podiam ter feito alguma coisa tá podiam ter melhorado alguma coisa ali mas eu não vi se eu tivesse visto eu teria pedido para já terem corrigido aquele tipo de coisa mas se não foi corrigido a gente vai corrigir entendeu o único problema ali vai se achar uma vaga lá na wr porque cara eles estão eles têm bastante carro ali é aquilo ali é um trabalho difícil de fazer nossa temos que tinha de cu de cachorro aqui já viu que passeando em volta da gente aqui ave maria então mas ali é uma coisa que nós já vamos fazer tá então aquele carro ainda tá lá no no mente a gente vai trazer ele aqui para wr tá na verdade não aqui para aqui para j3r oficina especializada para arrancar o painel e o resto das coisas que tem no interior dele para daí mandar ele para wr fazer as coisas beleza então o projeto do centro vendo que tá todo mundo tá acompanhando tá gostando aí é isso aí galera não tem que fazer o negócio de salão do automóvel não adianta eu até vi gente falando ah Dudu não adianta você gastar dinheiro naquele carro galera diante de tudo que eu já gastei naquele centra cara entendeu o que 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 é o que que é um peido para quem tá cagado entendeu já já diz o ditado já então é uma coisa que nós vamos fazer o ricardo tá aqui e aí meu amigo como é que tá tudo em ordem galera o ricardo vai fazer o uniforme novo para loja ele até pensou em por backstage no uniforme aí imagina galera vai ficar legal também ó esse chicote de que carro são um áudio a3 um chicote de um áudio a3 2008 show de bola e enfim galera aqui que nós vamos fazer ó o s3 está na reta final conforme eu falei para vocês né está na reta final hoje nós vamos dar uma pegada boa nesse carro aqui tá o que tá pendente aqui eu vou explicar para vocês aqui nós vamos fazer eu vou gravar vídeo para o youtube tudo certinho tá e vou mostrar para vocês aqui ó essa parte do chicote aqui ó já está pronta com fita têxtil bonitinho pronto para plugar na lanterna tá bom do lado de cá também porque eu vou falar uma coisa para vocês galera essa história da lanterna aí deu muito mais trabalho do que a gente imaginava tá se eu tivesse comprado uma lanterna chinesa uma lanterna paralela era plug and play você coloca aqui já funciona tudo correto mas como a gente fez questão de comprar lanternas originais ó aqui ó fabricante ela tá vendo é feito na república cheque só que não é chinês tá isso aqui é uma peça original tá essas lanternas a gente colocou que a gente comprou para o carro então cara só pelo fato dela ser original assim dá muito mais trabalho fazer tá dá muito mais trabalho fazer eu vou te falar que já faz dois dias que nós estamos mexendo com isso aqui tamanho trabalho que isso aqui dá tá e aí a gente descobriu que nós vamos ter que puxar um fio puxar o fio da central da BCM ou Ricardo a caixa de fusíveis para as unidades de lanterna traseira as quatro onde que fica a caixa de fusível desse carro embaixo da coluna de direção embaixo da coluna de direção entendi e aí o outro vai ter que puxar para o farol também né o outro vai ter que puxar para o farol galera porque porque apesar de ter funcionado tudo no farol do carro tem um fio que tem que ligar no farol também porque eu não mostrei para vocês vou mostrar agora aqui ó imédito tá não gostei para vocês antes quando você põe o alerta do carro acendeu certo não vai acender o da tampa porque tá desmontado tá sem lanterna apesar que tem uma aqui que tá só tem uma lanterna montada que é essa que ela tá acendendo tá vendo ela não tá correndo a seta porque a gente não fez a ligação ainda só que os faróis da frente e não tá acendendo a seta a seta só acende quando você dá a ignição no carro vou mostrar aqui para vocês eu vou ligar a ignição vocês vão ver que vai começar a acender olha a seta tá ligado ó tá vendo então eu tô mostrando para vocês tudo que nós estamos passando nesse carro aqui porque é um projeto e tudo tem que ser mostrado lá quando você liga ignição a seta funciona tá vendo porque que isso tá acontecendo galera justamente justamente porque falta um fio ali na frente tá da caixa de fusíveis lá para frente do carro bom então nós vamos fazer isso tudo hoje alinhar isso tudo hoje com questão do s3 vai ficar padrão original então o filho a gente vai passar esse aqui é o chicote original do carro mostrar para vocês aqui ó esse aqui é o chicote original então nós vamos passar um fio nesse mesmo chicote tá nós vamos passar aqui um fio nesse mesmo chicote vai ficar parecendo original de fábrica não vai ficar nenhum fio solto nem nada do tipo tá vai ficar bem bacana padrão original e nesse carro aqui e lá para frente também agora para frente passa passa por onde o fio quando vai para o farol para frente a gente vai inverter a a gente vai ver se tem alguma pinagem ali já já pré-disposta ali porque o Josué falou que é capaz que já tenha no no farol ali a gente só vai inverter a linha 30 e mudar ela para outra posição no pino então às vezes não vai precisar passar aqui para frente para frente a gente talvez não precisa mas se precisar também será feita exatamente como a gente vai fazer atrás vai passar junto com o chicote original para conferir uma uma originalidade ao serviço galera uma coisa que eu acho que eu nunca falei para vocês aqui é a moto veio aqui te visitar né Ricardo que que eles vieram fazer aqui conta para galera aí eles eles estavam procurando uma oficina aqui aqui em campo grande para se tornar a garagem motor o que seria isso a garagem motor é um revendedor de químicos e óleos lubrificantes e fluidos de arrefecimento da motor e como a gente compra muito dos químicos da motor e lubrificante e e e e é e todas aquelas outras coisas que tem aqui é um revendedor de arrefecimento todos os químicos são do chão bastante e eles convidaram a gente para ser a garagem motor daqui de campo grande show de bola né então isso é um privilégio né sim ó galera isso aí o Ricardo já tá começando a ficar conhecido mesmo bem conhecida e o pessoal da moto fez questão de vir aqui na oficina por isso estão vendo esses cartazes aqui essas coisas aí todas né então o Ricardo já tá começando a ficar já tá começando a garantir a sua nobreza em meias outras oficina porque em tantas outras tem na cidade eles preferiram o Ricardo olha só galera que legal que já tá ficando né então eu tô fazendo aqui um vídeozinho rápido para vocês ao vivo justamente mostrando para vocês que nós já vamos por a mão aqui no S3 fazer essas coisas tudo já funcionar e aí eu gravo um vídeo para vocês quando tiver pronto mostrando todo o acabamento a perfeição de tudo que o Ricardo sabe fazer aqui tá galera e para quem não sabe a gente encomendou mais coisa para pôr nesse carro é parque assiste então esse carro vai ter parque parque assiste não existe nenhum S3 ou RS3 no Brasil com parque assiste lá fora tem tá galera o pacote Brasil que a Audi não incluiu então nenhum tem justamente porque a Audi não trouxe nenhum S3 ou RS3 com parque assiste para cá ou ACC e sim nós vamos por ACC nesse carro também vai ser o primeiro S3 e RS3 do Brasil com ACC também tá galera então vai ficar bem bacana tudo isso aí fechou então só para dar um feedback para vocês aí nós já vamos por a mão na massa aqui e aí amanhã vocês vão ver provavelmente vai estar no ar o vídeo que a gente vai tudo que eu for fazer a gente vai fazer hoje aqui a gente vai gravar para vocês aí vocês vão ver o espetáculo que vai ficar beleza galera então acompanha o projeto fica por aqui dentro aí que tem coisa bacana tudo aí para o canal beleza galera espero que tenham gostado do vídeo e aguardo vocês para o próximo vídeo do canal falou para vocês